Toda vez que a gente faz adega em Casa Cor, eu observo, falo que gostaria de ter isso na minha casa. Agora eu achei adega ideal para o meu marido, que bebe vinho todos os dias. Acho que era essa que ele ia querer. Essa é a adega ideal para o Maurício. Você já tinha feito adega antes, Silvia? Sim, sim. A gente começou com uma demanda dentro do escritório, desse universo de vinhos. E esse foi um dos grandes motivadores até de a gente fazer esse espaço na Casa Cor, que é um espaço delicioso para a gente desfrutar de um bom vinho. Esse é o nosso conceito aí. É uma sala de conversa, tem um mesão, dá para fazer uma refeição aqui, dá para meter. Dá uma refeição deliciosa. Aqui a gente tem um estar para a gente rodar um bom vinho com a família, com os amigos. Uma experiência completa mesmo. Tem a PIF, maravilhoso. Agora, esse espaço já estava no Masterplan como adega? Não, ele estava no Masterplan como cozinha. A gente pediu para mudar o título, pedimos a aprovação da diretoria da Casa Cor, explicamos como ia ser o conceito, fizemos um layout e eles aprovaram. Acharam a ideia superinteressante. Muito bacana, porque é comprido aqui. Tem quanto de comprimento, quanto de largura? Nós temos 30 metros quadrados, são 3 metros de largura e 10 metros de profundidade. A gente quis mostrar para as pessoas também que a gente não precisa de ter uma mansão para ter um espaço tão bacana, dedicado ao vinho, dedicado a um espaço gourmet mesmo. Então, muitas vezes, em uma casa mesmo, ou até em um apartamento, você consegue adaptar um espaço desse para você receber bem, para você curtir com a família, com os amigos. Muito legal. Bom, aí você foi... Tudo que a gente está vendo aqui foi você que colocou nada original da casa. Essa parede de pedra, por exemplo. Absolutamente tudo. A gente não aproveitou nada, porque o que a gente quis fazer aqui mesmo é um espaço para vinhos e que fosse bonito, e não o contrário, não um bonito maquiado de vinho. Então, a gente quis fazer mesmo como se a gente tivesse uma cava mesmo, numa adega subterrânea. Então, você pode ver que todos os tons são mais aconchegantes. A gente usa um pouco de madeira, de tecido, de couro. Então, nós tivemos que inserir isso aí, tudo no espaço para ter esse diferencial mesmo. Bom, aqui tem a parede de pedra e os painéis. Você consome vinho? Muito. Eu percebo, porque tem uma funcionalidade muito grande aqui para quem bebe vinho. Exatamente, exatamente. A gente fez uma... Tudo está à mão, tudo está super preciso para quem ama, para quem vive esse contexto mesmo. Eu falo que quem gosta de vinho, ele não pega um vinho e sai correndo. Ele tem uma curtição mesmo desse universo do vinho. Então, a gente quis trazer isso para dentro do espaço para ficar algo que seja fácil de ser utilizado, mas que ao mesmo tempo ele consiga curtir o espaço. Lá no fundo, a adega é climatizada. Exatamente. A adega é climatizada. Ela é para 450 garrafas. A gente fez um cubo de vidro. Você pode ver que na entrada até a parte de cima dela é de vidro. Fizemos dessa forma para ela ter um aspecto bem transparente mesmo e atraente logo da entrada. com uma serrelharia super fininha para que o foco fossem as garrafas. Daí a gente vem, falando dos planos, a gente vem com aquela adega climatizada. Daí a gente tem aqui um plano envolvido por essa caixa de... Que é um asco-cortem, mas já descobri que não é um asco-cortem. Exatamente. Aqui, o que a gente quis fazer? Não vale a pena a gente ter tantas garrafas se a gente não desfruta delas. Então, a gente quis dar um destaque aqui para a nossa área de degustação. Então, ele tem um teto um pouco mais intimista mesmo, ele tem um teto um pouquinho mais baixo. Aí ele vira, se transforma em um banco aqui e adequando para uma mesa de oito lugares. Cabe até mais gente. Cabe até mais gente. Cabe até mais gente. Cabe até mais gente. Cabe mais gente nas laterais também. E ela colocou ali o espaço para guardar as rolhas. Está quase enchendo, hein? Pois é. O que a gente faz aqui, a nossa ideia era justamente a gente ter uma abertura ali em cima. Então, imediatamente a gente já abre o vinho e pode com os amigos ali, a gente já pode estar acertando a nossa coleção. Nossa coleção de rolhas. Quem bebe muito vinho sempre tem. A gente tem também. Eu faço tudo com rolhas, faço quadro de rolhas. Tem um painel de dois metros de altura de rolhas. Mas aqui a gente falava sobre essa caixa que envolve, que vira banco. Isso é gesso com uma pintura de Ascortem. Quem fez para vocês? Exatamente. Essa é uma empresa que se chama Nova Color. A gente tinha uma viga aqui e um pilar. A gente quis tirar partido disso, deixar só esse trecho da degustação mais baixo com esse efeito de Ascortem. E se você pega nele até o tato, tem uma similaridade com Ascortem mesmo. As pessoas ficaram encantadas. Não parece muito. Do lado de cá, a gente tem as taças também. Muito fácil. Nada de porta para abrir. A taça está lá. É pegar e beber. E uma bancada. Até com o espaço dos champanhes aqui. Isso daqui talvez eu nem tivesse, porque não bebo tanto espumante. Mas é bom ter. Essa champanheira, por que ela é importante? O champanhe precisa estar em uma temperatura mais baixa do que um vinho tinto, até mesmo um vinho branco. Então, aqui a gente fez uma champanheira com ralo. Então, você já põe seu gelo e já pode drenar, já abre a nossa válvula. Então, fica super prático mesmo para você conseguir receber e não precisa de ter uma limpeza. Não, é maravilhoso. Estou brincando. Bebo pouco espumante, mas é maravilhoso. E tem até o cooktop. O cooktop, a gente até fez aqui uma sugestão, que é uma entrada, um prato principal, uma sobremesa, com alguns pratos já harmonizados com os vinhos da adega. Meu Deus! A salada de folhas com queijo de cabra fresco e frutas. Que delícia! E o vinho que harmonizaria. A codorna recheada com molho de fungues seco. Meu Deus! Pana Cosa! Você chegou a fazer esse menu aqui? Chamou a gente? A gente já testou ele. Testamos assim. Ficou muito bacana. Bom, aí tem essa bancada que é um apoio. É praticamente uma cozinha gourmet. Uma micro cozinha. A ideia é que fosse um espaço gourmet mesmo, voltado para o universo do vinho, mas que a gente pudesse fazer aqui uma limpeza, a higienização das taças. Muitos vinhos, vamos dizer, a gente pega um vinho italiano, ele pede uma comida. A gente tem que ter esse apoio de uma comida deliciosa também para harmonizar com os vinhos da adega. Gostei também do desenho. Isso aqui é Decton. É Decton. Isso é Decton. É Decton. A gente fez o desenho da pedra. É uma pedra que é tão dura. Ela é super resistente. Ela é muito mais dura até que um granito. Resiste a fogo, resiste a faca. E até para a marmoraria fazer é muito mais difícil, porque como ela é mais dura, ele demora até mais tempo para ser feito. Mas a gente ficou super satisfeito porque ele pode derramar um vinho e ele não mancha. Pode fazer o que quiser, que não acontece nada. Não risca, não mancha. E aparece um pouco o asco-cortem que você usou. Parece, parece também. A gente está nesse universo amarrando os tons. Amarrando os tons. Aqui são lacres de vinho. Esses daqui eu tenho jogado fora mesmo. Os lacres de vinho, mas assim coloridos. A gente quis mostrar para as pessoas que também é coloridinho, dá um efeito bacana. Você pega uma peça bacana em casa e pode estar aproveitando e fazendo essa coleção também. Tem um tirobuchon aqui, um sacarrolha todo incrementado. Super medieval. Não vamos nem testar, porque toda vez que a gente testa essa sacarrolha, a gente não está se dando bem no TV Casacô. Aí aqui pode colocar um DVD, fica assistindo. Esse DVD. A gente usou esse painel da Sumisura que a gente liga e desliga a TV. A TV some, se transforma em um espelho. Então, você não tem muito essa obrigatoriedade de ter uma TV. Ela não é a protagonista aqui, mas quando você quiser colocar um show ou algo do tipo, ela fica super adequada e complementa o espaço também. E os móveis, quem foi parceiro de vocês? Os móveis são da Sava Móveis. Eles desenvolveram todo o mobiliário. de acordo com o projeto. E ficamos super satisfeitos com o resultado final. É algo que os visitantes perguntam muito para a gente. Nossa, a poltrona aqui é uma delícia. Ficou um cantinho ali de leitura também. Os livros de queijos e vinhos estão ali no aparador. Isso aí. Aqui a gente... Essa peseira, por exemplo, não existia na Sava. Eles fizeram para o projeto e vão comercializar agora. A nossa biblioteca é para o universo de vinhos mesmo, que é um universo muito rico. A gente tem muitas safras, muitas uvas, muitas vinícolas. E quem gosta de vinho gosta de se informar porque é uma verdadeira ciência mesmo. E lá na parede ao fundo, mais uma pintura especial. Isso, exatamente. A gente tem uma pintura que é uma pintura com um efeito camurça, para ter esse efeito bem aconchegante. E a cor é bem sugestiva, que é a cor de uma cortiça. Então, nada mais adequado. E aqui do lado, a gente tem as raridades, que são as garrafas de vinho que o amante do vinho já tomou, mas que ele gosta de tê-las por perto porque são garrafas muito raras ou com um apelo emocional. Sim, tem gente que guarda a rolha específica também de um vinho especial. Abriu num casamento, abriu num aniversário. Então, a gente quis fazer o nosso Wine Memories aqui e destacar as garrafas mais especiais mesmo. Quem é que tinha essas garrafas para te emprestar? Esses são nossos clientes. A gente tem clientes, como a gente já fez adegas para clientes, a gente pegou do acervo deles e eles, no caso, eles nem deixam limpar. Eles são tão preciosos que na casa deles eles não deixam nem limpar. Então, aqui a gente quis valorizá-las. O charme é esse. O charme é deixar assim, porque ficou guardado muito tempo, às vezes antes de consumir. Muito legal, Silvia. Pode passar lá em casa para fazer adega lá dentro. Não sei se importar. Pode levar essa adega lá para casa. Muito bacana. Você tem Instagram? Sim, meu Instagram é silviacarvalho__arq. Silviacarvalho__arq. Ela é aqui de Belo Horizonte mesmo? Já tinha feito Casacor antes? Não, essa é a minha primeira vez. Primeira vez, primeira participação. Estreante em Casacor, Minas Gerais. Vamos fazer a fase direita, né? Vamos fazer um espaço bacana que a gente tinha certeza que seria surpreendente e que os visitantes iam gostar demais. Legal, parabéns. Depois a gente vai beber um vinho aqui. A gente continua com TV Casacor ao vivo só mostrando Minas Gerais. Eu amei essa adega. Verdei. Bom dia. Que bom dia. Que bom dia. Obrigado.